O que é isso? O som que vem empurrando a lindal Metalizado Lá no fundo tá fogo e o ódio Nalogou, ninguém parado Lá no fundo tá orlando O som que vem e a galera diz Batata, tá assando toda a massa Batata, tá balançando o chão da praça Batata, tá todo mundo arrepiado Batata, tá assando toda a massa Batata, tá balançando o chão da praça Batata, tá todo mundo arrepiado O som que vem e tal metalizado Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá orlando E o ódio não tá cantando Metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô Ninguém parado Lá no fundo tá orlando Eu quero ouvir essa galera cantando Batata, tá assando toda a massa Batata, tá balançando o chão da praça Batata, tá todo mundo arrepiado Batata, tá assando toda a massa Batata, tá balançando o chão da praça Batata, tá todo mundo arrepiado O som que vem e tal metalizado Batata, tá balançando Batata, tá balançando Batata, tá balançando Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá Guvalino Batata, tá balançando Bahia Folia 2007 Vem comigo minha cor Batata, tá balançando 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 Obrigado.